Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON horrível, atrasado, lerdo, esse robô ser um robô retardado dos inferno e a Ubisoft ter perdido o tempo delas produzindo essa bosta, tá ligado, mas ainda quando cai todo desengonçado na água você não consegue sair mais, entendeu, aí você vai jogando, jogando, aí tem o recordezinho de altura ali, o recordezinho de altura aí, aí você fica aí escalando, brincando de Homem-Aranha, já que o Spider-Man só vai sair pro Xbox One, pro PS4, né, infelizmente que eu sou fã do Spider-Man, tem crates que se losque, mas Spider-Man é escanagem, tá, agora tem que agarrar o bagulho, aí, aí que eu faço isso, aí, ah, tá, se abre, ah, peguei o mesmo bagulho e pronto, aí agora você tem, ó, mochilinha já até, beleza, enfim, eu não gostei desse jogo, achei chato, se vocês não gostei também do gráfico, se vocês quiserem jogar, baixar, talvez um jogo infantil, pra mim, é, galera, que talvez, sei lá, cara, é um jogo infantil, do mesmo jeito que eu não gosto dos jogos da Lego, ou não gostei desse, mas talvez esse até se divirta, e por esse jogo não vale a pena pegar, pagar Xbox Live, mas ainda bem que esse não é o único jogo, então galera, se inscreva no canal, curtam, compartilhem o vídeo, quem puder ajudar aí, de qualquer maneira, aí, pro canal, tem um linkzinho pra doação aí, que a gente aceita também, e, ah, o mundo é grande, ó, deve ter bastante coisa pra explorar, apesar de ter muita água, né, mas, ainda assim, tem bastante coisa pra ser explorada no game, pelo menos isso, tá, não sei nem onde que eu tô mais, onde que eu tava, onde que eu tô comigo, não sei lá, nada, ah, tá, tá aqui, Enfim, galera, é, massa, impossível chegar aqui o bagulho, não, não faço pra chegar lá, saiu louco, Morri, já comou? Ah, tremeu tudo aqui, mas não morri, é, beleza, galera, Enfim, o jogo é isso aí, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, E vamos pro próximo game, se alguém quiser, aí, passar o, link da sua loja, Algum coisinho, pra, fazer propaganda, Vai ser um, Prazer trabalhar com vocês, Beleza, galera? Então, Hum, Vai cair na água, morri, viu, Enfim, finish! A água, morri, A água, morri, A água, morri, Obrigado.